Programa livre para todos os públicos. Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim, quer saber quando é assim, deixa vir o coração. Olha, esse evento é uma proposta de nós unirmos cultura com política, então nós pensamos em unir música, teatro, literatura com uma manifestação cívica, que é uma manifestação do grupo Pensa Caratinga, que nós queremos uma caratinga melhor, sem corrupção, uma caratinga que pensa o futuro e não que trabalha com aquelas hipóteses fracassadas do passado, que misturam corrupção política, desmandos eleitorais. Nós queremos uma proposta positiva e é isso que esse grupo pensa para a caratinga. O movimento Pensa Caratinga é uma articulação que é feita com todos os setores da nossa comunidade caratinguense, artistas, intelectuais, pesquisadores, educadores, todos aqueles que querem pensar essa cidade como uma cidade do futuro, uma cidade ideal, uma cidade que as pessoas possam expressar o que produzem, ter orgulho como tantos outros têm de dizer sou caratinguense. Então o movimento é isso, é a dinâmica, a cada dia produzindo um saber, a cada dia renovando a cultura. Manifesto em defesa de uma caratinga ficha limpa. Em toda a sociedade brasileira, uma indignação é recorrente contra a onda de escândalos e investigações sobre os desvios de recursos públicos. Isso, uso indevido da máquina administrativa e tantas outras situações que nos levam a um mal-estar coletivo sobre os rumos da política em todas as suas instâncias, federal, estadual e municipal. Quando o povo luta para demonstrar a sua intolerância contra a corrupção no Brasil, é sinal de que há democracia e coragem suficiente para expressar-se em praça pública. Não é natural a desonestidade e uma suposta imoralidade do brasileiro e menos ainda o senso comum de sempre levar vantagem nos âmbitos da sociedade, das relações, através do jeitinho e da malandragem. É inaceitável uma política de desigualdade social e econômica, considerada uma das mais absurdas do mundo como adotada pelos chefes de executivos de plantão e aprovada nos poderes legislativos. Hoje, mais da metade do país, 55%, não tem saneamento básico, não tem acesso nem à rede de esgotos e somente por volta de 2070, acredita-se resolver o problema da miséria endêmica. Enquanto isso, o conjunto de partidos políticos, sejam eles da oposição aos governos ou deles aliados, preferem a fraseologia demagógica ou o oportunismo eleitoral, ao invés de pressionarem os eleitos e demais detentores do poder político, deveriam denunciar a predação sobre a economia nacional, regional e local, dos que se enriquecem com os recursos de contribuintes e das empresas que sobrefaturam fornecimentos e serviços demandados pela administração pública. É inconcebível ter agentes públicos preferindo cometer a corrupção e usando das suas prerrogativas de representantes do povo para obterem o privilégio dos seus vícios e malversação dos recursos públicos, quando deveriam ser referências de atitudes éticas, legais, morais. É urgente construirmos uma caratinga ficha limpa, que dê visibilidade pública aos fatos, debates, versões e opiniões. Temos o direito de saber como empregam e em que empregam os tributos e impostos arrecadados por nós, contribuintes. Da repressão, da prisão, da tortura, foi perguntado a eles exatamente sobre o grupo caratinga. Então o grupo caratinga representa essa primeira fase da resistência. Valorizar a própria cultura parte do princípio de que você conhece uma cultura, acredita nela, você tem raízes e essas raízes fazem um povo. Você se identifica a partir do momento que você conhece as suas raízes. Então a partir disso é importante nesse sentido, de você fazer com que as pessoas conheçam, seja divulgado, seja entendido e seja valorizado. Se você não tem cultura, você não tem uma história. E para você ter uma história tem que acontecer eventos como esse, periodicamente, igual tem acontecido em Caratinga. E isso faz falta para a gente. Eu, por exemplo, saio muito pouco e só saio quando tem esses eventos aqui. Gostei muito. Gostei muito. Não tem coisa mais bonita que esses olhos de topazio Quando olho ao infinito Eu buscando o seu corpo Para ser o meu abrigo Não tem coisa mais bonita Quando você vem dengou Faz charminho com a boca E me chama pra uma prosa Que prosa, que nada No dia de chuva A gente na chuva Se amando na chuva Não para de beijar No dia de chuva A gente na chuva A gente na chuva Molha de chuva Molha do dia Não tem coisa mais bonita Não tem coisa mais bonita Que esses olhos de topazio Quando olho ao infinito Eu buscando o seu corpo Eu buscando o seu corpo Para ser o meu abrigo Não tem coisa mais bonita Quando você vem dengou Quando você vem dengou Faz charminho com a boca E me chama pra uma prosa Que prosa, que nada No dia de chuva A gente na chuva Se amando na chuva Não para de beijar No dia de chuva A gente na chuva Beijando na chuva Molha do dia Amar Papapapá 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 Papapapá